Já disse a letra da Ana Carolina, tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. A vida é cheia de mudanças, tem horas que é preciso dar uma guinada, fazer tudo diferente, trocar de emprego, de cidade, de relacionamento. Hoje no programa Rede de Olhares a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre que capacidade nômade é essa que o ser humano tem de estar sempre buscando algo de diferente. Jerusa, vamos começar daquilo que eu tava falando ali na abertura? A gente enquanto ser humano tem uma capacidade nômade de tá sempre em movimento mesmo, é próprio do ser humano? Sim, na verdade se a gente for olhar, a nossa vida é mudança. A gente nasce um nenê, sei lá, desse tamanhinho e a gente vai crescendo, tem mudança física, tem a nossa mudança psicológica. Então o processo de desenvolvimento do ser humano passa por movimento e passa por mudança. Olha, a mudança pra mim já veio desde criança com 11 anos de idade. A partir do momento que eu olhei pra mim e disse, opa, aqui não sou eu, eu tenho que começar a ter essa mudança. Só que essa mudança me traz pra nós, travestis, transexuais, muita dificuldade. A primeira dificuldade que nós enfrentamos é o afastamento da família e amigos. Quando você se aceita ser você quem é, se aceita ser quem você é e aí você, há uma exclusão. Mas como que eu vou me aceitar que eu sou uma transexual, me esconder que eu sou uma transexual se eu não posso ser quem eu sou por causa que o meu amigo vai me rejeitar com medo do meu amigo. Então, e começa por aí. A Cleo tava falando dessa mudança toda de geográfica, mudança de profissão, mudança na verdade de vida e de aceitação. Quando a gente decide fazer uma mudança, a gente passa por questões de preconceito também? Passa sim. Principalmente quando se tem a coragem de assumir algo novo. E principalmente depois dos 30. É mais difícil. Mais complicado. Mais complexo, vamos dizer assim. Eu mudei pra Caxias há dois, três meses. Essa foi a mudança física, mas que foi causada por outras mudanças que vieram antes. Tenho três filhos. Primeiro, pra mudar pra cá, eu tive que aceitar o fato de me separar deles. Que são adultos. Na verdade, eles não precisam tanto de mim. Era eu que queria eles debaixo das asas. Mas estão todos bem, são todos adultos e bem direcionados, bons cidadãos. Enfim, a mudança geográfica, normalmente, o que antecede a ela é alguma mudança no âmbito familiar, no âmbito emocional. Claro. Tem uma movimentação interna. Tem uma movimentação interna. Deixa eu conversar com o André. O André, fiquei sabendo, hoje você é um cabeleireiro, assim, né? A mulherada muda bastante de cabelo. Muito. Hoje em dia muda bastante, sim. Eu acho que é uma das coisas que a gente mais muda, né? É, o cabelo, acho que as pessoas mudam bastante, até porque através do cabelo também é uma forma de você externizar, né? Alguns sentimentos internos também de você. Então, é bem bacana, assim. Hoje, eu acho que a pessoa também, ela busca uma identidade própria dela mesmo, né? Porque o cabelo penteado também marca um período, também marca uma época, né? Tem o cabelo dos anos 80, dos anos 70, dos anos 2000, isso também tem. Isso, isso tem a questão de épocas, né? Sim. Tem várias formas, tá? Algumas pessoas buscam a mudança, às vezes é uma proposta de vida, às vezes é no campo emocional, às vezes é buscando uma autoestima. Eu queria chamar uma reportagem, porque a gente, quando pensou em falar sobre mudanças, a gente, assim, automaticamente lembrou das pessoas que fazem frete, até porque essas pessoas vivem de fazer a mudança dos outros. E a gente vai conferir essa reportagem agora. Comecei no interior, na colônia, trabalhando com uva para Herais, aí depois eu me envolvi com caminhão, vim para Caxias, aí eu trabalhei fazendo SEASA, Porto Alegre, fazia feira do livre aqui em Caxias. Aí depois eu comecei nas mudanças, transporte de mudança e coisarada. Teoricamente foi mais ou menos essa a minha carreira. Bem-humorado, Zotti, como é conhecido, sabe muito bem o valor de uma mudança. Se tiver mudança, tem dinheiro, se não tiver mudança, a caminhonete fica parada, né? Cinco anos de trabalho como freteiro e muitas histórias para contar. O que mais me chamou a atenção, uma vez eu carguei uma mudança no pessoal, e daí eu chegamos lá e não achava mais a casa desse cara. Aquela vez eu nunca mais esqueci. A gente teve que voltar, onde é que carregamos a mudança, tivemos que voltar para pegar um guia para levar a nossa terra, porque o cliente não sabia achar a casa. Mais de 15 cidades percorridas para levar mudanças de pessoas que decidiram mudar de vida. Eu acho que a gente tem que sempre procurar e melhorar, né? Se a gente for mudar para melhorias, eu acho que a gente sempre tem que procurar melhorar, porque se a gente nunca tentar fazer alguma coisa, a gente nunca vai ficar sabendo se realmente valeu a pena ou não. Vocês também fazem um movimento no sentido de propiciar com que as pessoas mudem de vida. Essa é a ideia, exatamente isso. Quando vocês estavam falando, eu estava me lembrando. Existem mudanças que são decorrentes de avanço e existem mudanças que são forçadas. Me parece que as adequadas são aquelas... Bem pertinho do microfone. Opa, vamos lá. Me parece que as melhores mudanças são aquelas que são decorrentes de um processo de crescimento. Outras mudanças são impostas por circunstâncias da vida. E essas são bastante preocupantes, né? Porque as mudanças que nós fazemos, nós temos o destino delas, o ponto de chegada. As mudanças que são decorrentes das circunstâncias da vida, na minha ótica, são problemáticas. Eu quis mudar e comecei no trabalho desse como aluna. Oh, que bacana! Assim, por oportunidade, consegui o primeiro curso e fui muito bem acolhida. Eu acho que existe um espaço que acolhe muito bem as pessoas, que levanta a autoestima e dá uma oportunidade de procurar um trabalho. Eu fui encaminhada através do Trabalho 10. Estou trabalhando até hoje, assim. E sou muito o Trabalho 10, assim, para quem não conhece. Vale a pena conhecer. A gente muda cabelo, a gente muda roupa, a gente muda a forma de agir. A própria forma, assim, né? Enfim, falando de uma forma mais maniqueísta, assim, tipo, muda de bem para mal e assim vai sucessivamente, de homem para mulher e lá vai, né? Enfim, é uma coisa super difícil, mas a gente nunca cai da gente mesmo. Nunca vai para fora da gente. A gente sempre vai estar chegando em coisas mais próximas daquilo que a gente é. Por mais, digo, sei lá, por mais ridículo que possa parecer, a gente está sempre chegando cada vez mais próximo, cada vez mais junto, cada vez mais harmonioso com o que a gente é. Então, no momento que a gente está aprendendo ou dando uma entrevista ou fazendo alguma coisa, a gente consegue se transformar num, sei lá, num professor que vai dar aula agora para todo mundo. Então, pessoal, muito bem, pode sentar agora no meu lugarzinho. Aqui, vocês estão de castigo as duas, né? E vocês aqui, Isa, quietinha, né? Bem quietinha, sabe? Fumar na aula não pode. Outra coisa, né? Ficar mexendo nos cabelos hoje não pode. E vocês não vão mexer muito, tá? Com vocês, incomodar muito. Pois bem, então, hoje nós vamos ter uma aula de mergulho... Não, mentira, vou mostrar outra coisa. Uma aula de, vamos pensar, uma aula de ginástica olímpica aquática em piscina, com água. Não, não precisa trazer a piscina, eu sei que hoje não tem piscina, hoje tem um copinho d'água ali. Pode dar uma focada ali, por favor? O copinho d'água ali. Então, qualquer coisa que aqueles que não estiverem acreditando muito na piscina, na piscina com água, pode pegar um pirizinho, alguma coisinha, bota a aguinha ali, outra aguinha aqui. Agora, com esse frio que está hoje, pega, bota aqui numa porpeta, bota na outra porpeta, vai se sentir, vai se sentir muito bem, como se estivesse no mergulho, não é? Pois bem, indo adiante, na nossa aula de, vamos mudar, de etimologia da palavra. Por exemplo, olha essa, vocês sabem como que isso é? Aqui, a mão, a mão, a mão, a mão. É agarra. 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 Ó, de onde é que vem o nome de agarrafa? É a tampa. E depois outra coisa, né? E gira, gira, ó, girafa. Agira com o pescoço e assim vai, indo adiante. Ai, eu tenho uma pessoa que ia gostar muito disso, um rapaz chamado Clayton, ele trabalha com o Brasil alfabetizado, ele ia gostar disso. É mesmo? Olha, é da onde vem as palavras, a etimologia das palavras. Elas vêm, na verdade, elas vêm, elas vêm, elas vêm, elas nascem no pulmão. Não, desde os pés. Porque precisa ter os pés pra começar a pessoa, né? Vem, primeiro o chão, né? O homem veio do pó, essas coisas, né? Então, vem com o pé. Então, o pé, depois vem a canela, a rodilha, o negócio aqui, as duas pernas aqui, opa, essa parte pula, porque não tá no horário. E vamos adiante. E aqui, a barriga. Por exemplo, a barriga, ela é essencial na transformação da pessoa. Muito bem. Sabe por quê? Por quê? Não sei. Mas é importante porque a barriga, ela faz pra respirar. Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. E outras coisas a mais, quando a gente criecter, né? É uma mudança, não é? É. A gente come e muda depois, não é? A gente é feito daquilo que a gente come, aquilo que fica, não aquilo que sai. Pois bem, ainda adiante, no pulmão ou tórax, nós vamos falar da respiração. É importante, na nossa aula de ginástica olímpica, aquática em piscina com água, não se pode usar o tórax. Não, mentira, pode. Mas não pode respirar, ó, tórax. Não pode respirar o tórax. Ah, por exemplo, ah, não falei do abdômen. O abdômen é uma palavra que vem do inglês, abdômen. Então, tá errado, tá errado, tá errado. A mulher, hoje em dia, né? Nós temos presidente da mulher, etc, etc. Vamos dar um pouco mais de valor que a gente precisa ter o valor, pelo menos chegando no nível, né? Do que a mulher merece. Então, o que que acontece? Onde é que nós estávamos? Ah, sim, o abdômen. A palavra inglesa, aí fazemos a transformação, ela fica abdômen. Abdômen para a mulher e o homem tem o abdômen. Deixa eu ver uma coisa. Não, não, não. Que dura a tua barriga. A minha barriga dura, dura, dura. Fiz uma operação e aí cicatrizou. Ela, tu quer que eu sinta, eu fico quieto um pouco. Então, eu tô precisando ser contratada aqui na Ux, o meu nome é Agostino, professor substituto. E por acaso, olha a coisa, o nome é Agostino, o nome é Agostino, é o nome do ator. O ator que veio dizer, não, meu nome é Guto. E aí depois, coisas assim que eles têm, assim por dentro, esses atores são tudo muito fora da vitola. Ou, falando, o tórax já foi, aqui os ombros, tudo bem, deixa ali. Ah, o pescoço segura bem a cabeça, o cérebro, o pensamento, o negócio, né? Aqui, aí tem lá o labirinto, o negócio não precisa falar nada, é os cabelos. Então, faz assim, ficou faltando partes, os braços e as pernas, não, as pernas foram, os braços e as orelhas. Ah, deixa quieto, deixa de lado, não tem problema, elas estão ali também. Então, é assim a parte corpo humano, eu gostaria todo mundo de pé, que nós vamos se jogar na piscina. Ah, é mentira, 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 mas vejam, eles estão prontos para mudança, eles estão prontos para mudança. Então, esse personagem é uma coisa assim, é uma pessoa, uma pessoa que dá aula de qualquer coisa, de direito, matemática, seja lá o que for, ele fica inventando bobagem. O que vocês carregaram de aprendizado, hein, Cléo? Bem, eu carrego, tenho comigo, é o respeito, não importando a imagem ou a figura da pessoa. Na verdade, todo ser humano quer ser diferente. Muitas vezes, até em algumas fases da vida, principalmente na adolescência, a gente quer ser tanto diferente que a gente não é uma coisa, a gente é só negação de várias outras coisas, né? Eu não sou isso, eu não sou aquilo, tá? Mas e tu é o que, afinal? Sim. E às vezes a gente vai carregando isso até o final da vida. Bem interessante, quando a gente tem que aceitar alguma coisa como efetivamente mudança, ou se ela é apenas um processo evolutivo, que faz parte de nós que estamos em constante mudança, se ela é efetivamente uma mudança, porque, na verdade, a mudança tem que partir de dentro de nós, né? Ela nunca é exterior a nós, né? E está no telefone conosco, Luiz Calvino, boa noite. Boa noite, guria, tudo bom? Tudo bem? Tudo. Fiquei sabendo que o senhor, em função de trabalho, mudou muitas vezes de cidade, de moradia, como é que é isso? É, 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 é mais ou menos, quer ver que uns 30 anos atrás, tudo em prol de uma, querer algo mais, melhor para a família, sabe? Então, atrás do profissionalismo, eu tive de começar a viajar. E aí o senhor foi se transformando um pouco dessas culturas todas que o senhor foi conhecendo também? Ficou um pouquinho dessas coisas todas no senhor? Ah, sempre tem, né, porque tu sempre, né, tu viaja pelo país todo quase, Fortaleza, Ceará, Bahia, né, são muitos lugares que tu, né, que você, ele cultiva cada coisa do teu... Do que vai conhecendo, né? Isso, isso. Ô, seu Luiz, o senhor nasceu aonde? Eu nasci em Antônio Prado. E já passou por mais, de quantos lugares o senhor falou aí, mais de 10? Não, é, foi mais... Começamos por Fortaleza, foi a primeira montagem, depois a Recife, Santos, Curitiba, Santos duas vezes, Minas Gerais, Espírito Santo, aonde eu estou atualmente, aonde fixei a residência depois de tantas vindas e vindas. Então, nessa, né, são muitos lugares que tu... E fica sempre um aprendizado, né, seu Luiz? Muito, muito, querida. Ok, obrigada por nos atender aqui ao Rede de Olhares. Uma boa estadia para o senhor e se tiver aí no sangue de... Que o senhor é uma daquelas pessoas que gosta de mudar e tem que mudar, que o senhor seja sempre muito feliz. Eu acho que reconhecer coisas na gente é importante para qualquer pessoa. Nesse sentido, eu sou privilegiado. Eu tenho, eu acho que um histórico psicológico relacionado com mudança, que é desde cedo, é vendo, saindo da casa da avó, indo para a casa dos pais, da casa dos pais para as casas da separação dos pais, para as casas de mudança dos dois pais, né, do pai e mãe. E isso me tornou uma pessoa que precisava imediatamente me adaptar ao que fosse. Bom, uma coisa que me chamou a atenção, que me lembra, assim, a mudança, ela... Culturalmente, nós não estamos preparados para aceitar mudanças em adultos. Sim. Espera sempre que o jovem, que o adolescente possa mudar, possa variar, possa trocar de ideia. É muito complicado quando nós, adultos, resolvemos mudar um padrão de forma muito radical. A gente vai conferir a história de uma senhora, a dona Olinda, ela tem 99 anos e ela está, assim, extremamente bem e contando muitas histórias. E viu muita coisa a passar ao longo desses anos todos. Vamos conferir. Eu nasci em Farrupilha, mas foi de estrada eu e minha irmã aqui. Porque lá em Farrupilha, só mato, não tinha nada, não tinha nada, nada. Não tinha carreta, não tinha carro, não tinha nada. Tudo a pé. Aos 99 anos, dona Olinda lembra do passado com carinho. Criada em Farrupilha, veio para Caxias do Sul por volta dos 45 anos de idade. E naquele tempo, as coisas eram bem diferentes. Nós vinha eu e minha irmã, quando meu pai comprou os cavalos, então você vinha, de vez em quando, em Caxias de Cavalo. Você vê, quando passou o primeiro avião, nós se escondemos, teco, teco, e se escondemos na capoeira. Tinha medo? Medo, achava que é o fim do mundo, porque as galinhas, quando passaram em cima, fugiram, foram galinheiros. Daí, depois, aí começou a vir mais carro, mais coisas, aí facilitou tudo. Dona Olinda gosta de assistir televisão e ainda ouve rádio. Somente o computador não a agrada. Mas se tivesse que escolher entre o mundo de hoje e o de 50 anos atrás, ela não pensaria duas vezes. Comecei a vida sem nada. E assim, não foi fácil. Gente, agora, quem se queixa, agora faz é pecado. Porque eu estou tendo tudo, até demais. Eu, se fosse de nascer outra vez, ia voltar para aquela vida. Porque a gente era mais sossegado, não tinha perigo, não fechava a porta, nada. Fechava a porta aberta de noite. Agora tem que botar cerca elétrica, botar tudo, então vem dentro de casa. Na verdade, esse é um grande desafio, porque talvez o nosso momento, historicamente, o momento atual, é o momento em que as mudanças acontecem mais rápido. De forma acelerada. É, de forma acelerada. Todos nós temos a sensação de que o ano cada vez passa mais rápido. E talvez justamente a nossa dificuldade esteja no fato de que a gente tem desenvolvido muita tecnologia, como ela falou, muita coisa, que torna a vida aparentemente muito melhor, mas talvez a gente, internamente, como ser humano, não esteja acompanhando esse processo. Antes de cortar cabelo, na verdade, eu era pedreiro, né? Trabalhei meus últimos anos até na construção civil como contra-mestre. Então, assim, eu acho que é importante essa mudança, principalmente para a gente que vem de uma vida mais simples, né? É sair da zona de conforto da gente. Claro. Quando você vai atrás das suas coisas, sempre essa mudança não é fácil. Mas quando você chega, conclui ela, você vê que o resultado dela é bem compensador. Tá, e aí, como é que foi quando você descobriu que queria ser cabeleireiro? Assim, na época, sim, foi uma questão de necessidade mesmo financeira, né? É bem ao contrário que hoje as pessoas montam um negócio por uma questão de oportunidade, né? Na minha época, né? Era uma questão de necessidade. Então, assim, eu como não tinha estudado muito, tinha a quarta série, então o que me restava na época era fazer um curso de cabeleireiro. Por isso que você tem aqui a ditada, ah, se tu não estudar, tu vai ser cabeleireiro, né? Tem essa frase na nossa profissão. Agora tem o trabalho 10 para ajudar. É, agora tem o discurso, né? Mas hoje é bem bacana, sim. Depois a gente foi, evoluiu como cabeleireiro também. E hoje, graças a Deus, através de cortando o cabelo, eu pude estudar. Me formei em administração no semestre passado. Mas não vou mudar de profissão, né? Claro. Isso foi para acrescentar. Dá para aplicar todo ano, todo ano. Isso, até quando a gente estava lá buscando o nosso canudo, a gente olha, assim, o tanto de esforço que a gente faz para buscar isso. Mas o resultado é muito gratificante. Então, quando a gente sai da zona de conforto da gente, a gente também tem nosso bônus. Sem dúvida nenhuma. A gente tem o telefone aí do trabalho 10 para colocar na nossa tela. O pessoal que, de repente, quiser entrar em contato, tem como chegar até você e saber mais informações. A gente está quase terminando o programa, quase indo para o nosso fim. Eu queria, assim, rapidinho, Cleo, de ti, que tu dissesse, de repente, tem alguém lá que está nos assistindo, está faltando um pouquinho de coragem ou de mudar ou de desapego mesmo, sabe? De largar aquilo e fazer o que possa lhe fazer feliz. Queria que você desse uma palavrinha para essa pessoa. Bem, primeiramente, é se amar. Eu me amo como eu sou. Eu me aceito como eu sou. Eu não me importo se você não me aceita. Imagine isso. É essa a mensagem. Se ame, ligue por você. Não importa o que as outras pessoas vão imaginar ou pensar de você. Só seja honesto. Porque, assim, ninguém vai chegar e vai pagar as tuas contas. Ninguém vai poder chegar e botar o dedo, porque ninguém vai estar ali para pagar as tuas contas, pagar as tuas dívidas. Ou lhe levar um remédio na tua boca quando você está doente. Então, seja quem você é. Não tenha vergonha. Ok, obrigada. Jerusa, o que a gente diz para essas pessoas todas que estão, assim, no topo da montanha, quase ao sandovo? Que elas usem como motor uma recordação de outros momentos em que elas precisaram mudar e que conseguiram fazer isso. Toda vez que a gente consegue fazer, a gente aprende que consegue. E aí, toda vez que a gente chega num novo ponto, parece que é muito difícil. Mas se a gente recordar que outra vez, quando a gente chegou no outro ponto, também parecia difícil e a gente fez. A gente se criou no outro ponto. No outro momento, vai mudar para o outro lado. Então, é uma questão da gente ter domínio disso e poder mudar como a gente quer. É verdade. A gente funciona mais ou menos como se fosse um rio, né? A gente tem que ir, às vezes, numa corredeira um pouco maior, às vezes de um jeito mais tranquilo. Mas a vida é um rio, sem dúvida nenhuma, como dizia o Guimarães Rosa. Obrigada pela vinda de vocês. Obrigada pela vinda de vocês. Obrigada ao pessoal de casa que esteve conosco até esse momento, aqui acompanhando o programa Rede de Olhares. A gente vai ficando por aqui desejando para todo mundo que se for para mudar, que se mude. A gente espera com certeza que sempre seja para melhor. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri